A rua 27, esquina com a avenida Engenheiro Fué de Race, aqui na Vila Jaraguá, está assim, totalmente cheia de buracos. E com a chuva desta noite, a situação piorou ainda mais. Virou um lamaçal só. E para piorar ainda mais a situação, os moradores aqui da região não cooperam. E o que a gente percebe por aqui, são muitos lixos e entulhos sendo descartados de forma incorreta. Ou seja, sofá, armário, resto de madeiras, copos, todos os tipos de entulhos em cima da calçada. E nesse período de chuva, a maior preocupação é que isso pode se tornar um possível criadouro do mosquito da dengue. Silvia Arantes, passando pela cidade.